Música Eu andei sem destino, não perdi a razão Na estrada da fia, eu atuí na contra-fã Perculei de cabeça, no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partidos de mim No delito eu espi, no pecado eu visei A ponte é tranquila e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma apagava a escuridão Nas casas da mão, a morte, o Senhor me apoiou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei, tinha um pesadelo E voltei a viver Eu vou descobrir, mas já estive mais Sou um dia só, mas já fui temporal Fui para uma deriva, fui noite sem rua Meu Senhor Hoje eu sou verdade, mas já fui não Já fui com os céus, eu sou você A mão ferida, coração quebrado Jesus com os céus, eu sou você No desí eu espi, no pecado eu visei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma apagava a escuridão Nas casas da morte, o Senhor me apoiou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei, tinha um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou um dia só, mas já fui temporal Fui para uma deriva, fui noite sem rua E não sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui não Já fui com os céus, eu sou você A mão ferida, coração quebrado Jesus com os céus Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou um dia só, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem rua E não sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui não Já fui com os céus, eu sou você A mão ferida, coração quebrado Jesus com os céus A mão ferida, coração quebrado Jesus com os céus Jesus com os céus Jesus com os céus Obrigado.